Estamos no ar com mais uma edição do podcast Lado A, Lado B e hoje especial, né, daqui a gente vai, esse programa sendo gravado na terça, quinta-feira vai ao ar, né, e sábado tem Grenal e a gente não poderia deixar de fazer um Grenal parlamentar aqui com dois ótimos convidados, deputado Gavucho da Geral, muito obrigado por ter aceitado o convite do Lado A, Lado B. Ah, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre o Grêmio, né, uma das paixões da gente, né, então é um prazer muito grande estar participando aqui. E o nosso outro convidado é o deputado Rodrigo Lorenzoni, colorado de quatro costados, e aí deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Ah, eu que agradeço, muito bom estar aqui, a gente poder falar sobre uma paixão que é o futebol, sobre o Inter, com um amigo que é o Gaúcho e descontrair um pouco aqui, né, do ambiente parlamentar e trazer o futebol que faz parte da nossa vida aí pro debate. É verdade, e ao meu lado aqui, estreando, deputado, estreando em semana Grenal, João Pedro Chagas, homem de Jaguarão, terra do Daniel Carvalho, até perdi o ponto aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, seu João. Tudo tranquilo aí, Cristian, vamos dá-lhe, estreia, responsabilidade e vamos tentar os três pontos. Vamos já falar até como jogador. Deputado, vamos começar com aquela barbada, eu vou começar falando por mim e depois vocês fiquem à vontade pra falar. Primeiro Grenal na vida de vocês, vocês lembram. O meu é 1987, um Grenal desses do Gauchão Interminável, que não valia nada. Estreia do Jorge Veras, o Grêmio gol 2x1, dois gols do Jorge Veras, eu como gremista fanático, fiquei muito feliz. Eu queria que vocês compartilhassem, vocês três, qual foi o Grenal de estreia de vocês. Tieto, sabe que eu nunca pensei nisso aí, assim, nunca me perguntaram sobre o primeiro Grenal no Olímpico. No Olímpico, entendi. No Olímpico, então, eu sei que o pai sempre me levava desde pequeno, assim, e levava nos Grenais nós, a gente era em quatro irmãos e a gente sempre foi junto, né. No Grenal, então, era mobilização lá em casa, então, desde pequeno, assim, mas eu não lembro exato, assim, o primeiro Grenal. Eu lembro do primeiro no Berahil, que foi a do Jesus Christian, né, e esse aí eu me lembro que eu fui fora, assim, que a gente foi juntos, eu e meus irmãos, né, mas em casa, assim, eu não lembro exatamente, assim, quando foi o primeiro Grenal, né. Sabe aquela coisa assim, tu só... Só ia quando era criança. Só ia e tu sabe que tu tava, né, em todos os jogos ali, então, eu não lembro exatamente, assim, o primeiro Grenal no Olímpico, né. E o teu, Rodrigo? Cara, eu também não lembro do... qual foi exatamente o primeiro... Porque meu pai sempre me levou ao jogo desde que eu era muito pequeno. Ah, entendi. Muito pequeno. Então, ir no Berahil, com certeza devo ter ido a algum Grenal, que eu não lembro. O primeiro que eu lembro foi no Olímpico, foi no saudoso Olímpico, cara. Vou dizer isso pra vocês. Eu, como colorado, senti, depois a gente conversa sobre isso, senti o fim do Olímpico. Não como salão de festa do Inter, não é nem isso. Mas pode provocar, pode provocar também, pode provocar também. Como estádio, como um ambiente ali, onde muitas coisas bacanas e tristes aconteceram no futebol, enfim, mas é outra história. Mas foi no Olímpico, e eu lembro que sempre que tinha Grenal no Olímpico, meu pai não me levava, né, e ele ia comprar o ingresso de manhã, né. E ele sempre ia com um tio meu, com um amigo, com alguém e tal. Aí teve um dia que eu fui com ele lá e ele comprou os ingressos, nós entramos no carro, e ele me perguntou, cara, sabe quem é, pra quem é que eu vou dar esse ingresso? Aí eu disse, ah, pro tio, que ele sempre ia, né. Ele, não, cara, esse é pra ti. Aí eu, pá, aí me deu um misto de ansiedade e pavor, né, cara. Pá, no Grenal no Olímpico, era época de torcida, meio estádio e tal, meio estádio. E aí era essa época, Mazzaropi no Grêmio, Jorge Veras... Anos 80. Anos 80 no Inter, Tafarel... Aloysio, Luiz Carlos Vink, essa turma toda. Pinga. E aí a gente foi pra aqui, bancada superior, atrás do gol, que era onde geralmente ficava, a torcida do Inter ficava na metade pra trás, e a gente sempre ficava atrás do gol. E eu nunca me esqueço que o Olímpico tinha dois placares, né, um atrás de cada gol, e quando a torcida pulava, aquele troço vibrava, balançava. Balançava. Então aquilo por si só já me deu um pavor no jogo, mas o pavor maior foi que nós perdemos o Grenal. Quanto? Tu lembra, Rodrigo Balagaro? Lembro que nós perdemos o Grenal, não lembro. Que idade tu tinha? Cara, devia ter oito anos, nove anos ali, eu nasci em 79, isso era final da década de 80, eu acho, né, 87, 88. É, foi uma época mais Grêmio, né? Uma época horrível pro Inter, porque ali, aí eu comecei a ir em todos os Grenais, e tinha lá a frequência de Grenais do Gauchão, e eu sempre, e pra mim era uma diversão, e no Olímpico. E o Mazzaropi, que era um goleiro folclórico, ele ia aquecer na frente da torcida do Inter. Provocava, beijava o escudo. Provocava, é, cara, então, esse foi o primeiro Grenal. Foi no Olímpico que o Inter perdeu, o primeiro que eu lembro, né, mas foi fantástico. E o teu, João Pedro I, em campo? Cara, em campo, meu primeiro Grenal, acho que foi em 2004, um a um, Inter e Grêmio, né? O Inter faz um gol com o Aldergrange, estreia do Ozeias, eu me lembro que a expectativa, Ozeias vai chegar, vai fazer um monte de gol. Afinal, não fez nenhum gol aí, me decepcionou. Pô, mas não fez gol contra, lembra aquele que ele fez quando jogava no Palmeiras? Dá um golaço, 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 puxa. Gurizada vai ter substituição aí, coloca pra nós aí, Fernando, por favor, a gente fez um especial aqui, olha aí. Ah, pra comemorar aí a Semana Grenal. Semana Grenal é diferente, deputados? Ah, com certeza. Mesmo assim, na rotina parlamentar, na loucura que é aqui na Assembleia? Com certeza. Não, toma, tira o foco da gente, né? A gente tem que se esforçar ao máximo pra não sair do foco da Assembleia, né? Porque tira completamente, assim, a gente que cresceu dentro da rivalidade, assim, e participando ainda nos jogos, chega na Semana Grenal, o cara fica até o nervosismo de comprar o ingresso, porque hoje tá tão disputado, né? Então, que nem a gente que gosta de ir no Beira Rio também, né, nos Grenais lá, fica com essa disputa aí pra conseguir o ingresso. Enquanto tu não tá com o ingresso na mão, é um nervosismo, né, gente? Então, tu não consegue pensar em mais nada, assim, tem que tá sempre alguém no teu lado, assim, ó, ó, volta, volta pro foco, senão, né, então a gente fica nessa, nesse desespero aí de conseguir o ingresso, enquanto não tá com o ingresso na mão, o cara não fica tranquilo. Então tu vai? Vou, vou, certo. E tu, Rodrigo? Claro, claro que sim. E assistir jogo, qualquer jogo na televisão, óbvio que não é a mesma coisa que assistir no estádio, né, mas tu não assistir um Grenal no estádio, pra mim é uma sensação muito ruim, muito estranha, né? Eu já tive vários Grenais, óbvio que a gente não consegue acompanhar, porque tem algum problema, dificuldade, tá viajando e tal. Teve um, o Grenal do 3x2 que o Alan Patrick fez de pênalti, eu tava no aeroporto de São Paulo vendo no celular e, cara, é um desespero. E eu fico com uma sensação de que eu tô devendo algo se eu não tô no Grenal, no estádio em dia de Grenal. Então, eu tenho essa sensação que é muito louca, assim, né, parece que eu tô faltando com algo se eu não tô no Grenal presencialmente vendo, né? Então, a semana Grenal fica essa ansiedade, né, de acompanhar o que que tá acontecendo, como é que vai tá a escalação do time, como é que tá... E eu gosto de acompanhar muito essa coisa do bastidor, se o time tá concentrado, não tá, né, se o treinador tá tomando chopp ou não, né, mas... O nosso deve tá, né? O nosso deve tá. Mas isso fala muito, né, eu nunca vou me esquecer, eu, eu... Puta, eu tô contando as experiências ruins do Inter, mas... Não, mas é... Mas são as que mais marcam, são as que mais marcam, né? Eu tava lá no troço do Mazembe. Ah, minha boa. E aí, e lá eu comecei a observar isso, cara, como é interessante. Na antevéspera do jogo do Mazembe, eu tava, fui passear lá num aquário da cidade. Cara, tava lá o jogador do Inter, a comissão técnica, passeando. Pô, esses caras tinham que estar no hotel concentrado, focado, era a vida do clube ali. Estudando adversário. É isso. Então, os caras tão... Então, eu gosto de ver no Grenal isso, né? Como é que os times tão se preparando, quem tá mais focado, como é que tá o Inter e tal. E aí vai chegando perto, e agora com um filho pequeno que vai comigo nos jogos e tal. São tão fanáticos como tu? Cara, são o Pedro, e aí já começa a expectativa, né? E aí já começa ele, e aí a carteirinha tá em dia, a carteirinha não sei o quê. Pressão, pressão. E aí tem a programação do dia do jogo, né, cara? Claro, pô. O cara acorda cedo, já se farda, toma um mate. Isso a gente comunga, né, Gaúcho? É, exatamente. E aí o almoço, e eu gosto de ir cedo pro campo, pra viver tudo, cara. Desde a chegada dos times, o aquecimento e tal, até o jogo, e quando a gente vê, passa. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas eu acho que essas memórias ficam, tá, Tchê? Tu também tá aqui pra trabalhar, faz uma pergunta aí. Tu achou que ia ficar só de boa aí? Sai comer bolachinha, tomar refrigerante. Não, a minha pergunta é, a gente tá falando agora das experiências ruins. Vamos pra boa, qual foi a melhor experiência de vocês, assim, dentro do estádio? Pega uma bolachinha aí, não é só enfeite. Normalmente é ciclos, mas pode ser mais subjetivo. Vai, Gaúcho. Tu diz assim... Um jogo que... Um jogo legal, que a história foi legal. Marca aquela virada no último minuto, ou uma história que complementa, pode ser até o primeiro jogo que vai com o filho, com o pai, né? Que tem todo um simbolismo, às vezes. Tchê, o que eu vou te dizer, assim? Eu até falei pra tchê antes, né? Não me pergunta coisa difícil aí, que, né? Porque, Tchê, isso aí a gente... A gente sempre fica procurando o melhor jogo, assim, e eu não consigo achar, cara, assim, sabe? Um jogo que me marcou, assim, sabe? Tem situações, assim, tipo, ah, eu nunca imaginava que eu ia ir pra Abu Dhabi lá, né? Acabei indo pra Abu Dhabi por causa do Grêmio, né? Não imaginava que eu ia estar na Argentina, ou ia estar lá na Colômbia, e eu tava lá por causa do Grêmio. Então, esses momentos, assim, não me saem da memória, assim, né? Eu não consigo definir qual que é o melhor, porque tudo tem a sua peculiaridade, assim, né? Então, tchê, isso aí me complica muito a minha cabeça, assim, pra tentar definir qual que é o melhor. Mas eu acho que o legal aqui, Gaúcho, que tu traz é isso, né? Como... Porque a gente vive momentos tristes com os nossos clubes, derrotas, frustrações, mas eles nos... Quando dá a sensação de vitória, é um negócio inigualável, né? A gente não consegue nem quantificar. E essas possibilidades de tu ir numa jornada como essa pra Colômbia, pra Argentina, com amigos, pra ver o Grêmio, são memórias que ficam com a gente pra sempre. Você não é, Rodrigo? Cara, eu tenho... Mas tu perguntou o Grenal ou pode ser qualquer jogo? Não, pode ser qualquer jogo. Não, eu tenho a final da Libertadores no Murumbi, Inter e São Paulo. Os dois gols do Sobbs. Os dois gols do Sobbs. Cara, fui... Hoje eu vejo que foi numa irresponsabilidade, né, cara? Fui. Peguei um avião com os dois amigos e fui. E lá pegamos... Cara, hoje eu vejo o quanto a gente se colocou em risco na ida e foi tudo uma aventura, né? A gente chegou no aeroporto, foi direto pro hotel que o Inter tava. Depois pegamos um táxi. O taxista mandou nós tirar a roupa, a camisa do Inter. Tava com medo de nos deixar no estádio. Aquelas coisas de... Normal. Aquelas coisas de normal. Cara, e o jogo foi aquela loucura, né? E pra nós, colorados, era um momento ímpar. Ou ganhava aquela Libertadores ou sabe quando nós ia ganhar Libertadores de novo, né? Cara, e ver aquele jogo do jeito que foi, cara, no estádio e tal, foi fantástico. E aí... E era o São Paulo atual campeão, né? Era o São Paulo atual campeão. Eram dois baita times, né? É. Eu tava com medo daquela final, mas eu achava que era da São Paulo. É. E aí... E aí foi bacana que depois do jogo também a gente voltava num voo no outro dia de manhã. Não tinha hotel, não tinha nada. Eu fui pro aeroporto. O aeroporto de Congonhas... E eu não sabia que o aeroporto de Congonhas fechava. E aí eu e meus amigos, cara, isso era três da manhã já, eu vou, era no outro dia às oito. A gente se deitou lá numa grade, imagina? Jogo final. Fora do estádio. Fora do aeroporto. Fora do aeroporto. Fora do aeroporto. Dormimos ali, cara. Dormimos ali na calçada. E quando a gente tava acordando, tava chegando o pessoal da reportagem do Ossul. E aí fez uma foto e virou uma matéria aquilo. Tu tem essa... Tem, a Josete tem lá. É bem legal, matéria. E aí eu lembro, meu pai me ligou. O que que tu tava fazendo, animal? Me ligou na rua, cara. Passaram, gente. Cara, é o Inter, velho. É o Inter. Então esse é um jogo que me marcou brutalmente, assim, cara. E a gente sempre lembra mais, às vezes, do que a gente passou... Os perrengues, os perrengues, os perrengues. Eu tive uma situação assim também, foi na final da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Mineiro. E na hora de sair, o nosso ônibus quebrou a ponta do eixo. Aí tu imagina, né? A gente anda todas aquelas curvas lá. Graças a Deus que quebrou aqui a ponta do eixo do ônibus, né? E daí a gente começou a se desesperar, assim, tá aí, agora, né? Vamos perder o jogo. Não, não, a gente já tava lá, foi depois do jogo. Ah, foi depois do jogo, na volta. Na volta, na volta. E daí nós ficamos num pavor, né? A gente ia agora, ligamos os caras do Atlético. E a gente tinha ganho, né, do Atlético. E ligamos lá, isso tudo com dor de cabeça já da gente. Oh, não tem como fazer uma escolta aqui só pra dar uma segurança. Esse cara, ah, tá todo mundo espalhado. E nós, tá, vamos ter que dormir aqui. Daí tem o Mineirinho, né? E daí nós ficamos lá pelos cantos do Mineirinho. Mas era qualquer cachorro que batia numa lata ou bêbado que vinha, assim, a gente todo mundo se levantava, já assim, ah, tá ouvido, tá eles. O Edorto, chega aí, o Edorto quer trazer uns brinquedinhos que ele trouxe aí da... Tem que ter a sessão provocação, Rodrigo. Aí, ó, olha... Pra dar uma equilibrada, pra dar uma equilibrada. Só pra dar uma equilibrada. Obrigado. É a mesma equilibrada. Agora eu tô mais seguro. A gente fez umas brincadeiras aqui, vamos fazer depois esse mata-mata, né? O... Assim, qual é a escalação, assim? Porque, pá, a parte que eu mais gosto é falar de futebol é a escalação, sabe? Aqueles jogadores foram lendários. Qual é o time que vocês têm na cabeça, assim, do Inter ou do Grêmio? E não é porque ganhou o Grenal, ganhou o Campeonato, mas que tem uma, sabe, aquela coisa do... Eu tenho o Grêmio Show, sabe, de 88. Não ganhou nada ainda, perdeu o Grenal do século. Mas pra mim é um Grêmio que me marcou, sabe? Muito. Isso é escalação decorar vários Grêmios, né? Mas esse também. Tem algum time especial, assim, que marcou vocês como torcedor? Aquela coisa até de ir nos primeiros jogos com o pai ou nos jogos com os filhos agora? Cara, o meu é o Inter de 88 e 89. Ali. Que também não ganhou nada. Que fez a final contra o Flamengo. E contra o Bahia. E a final contra o Bahia. Que era o time do Tafarel, Luiz Carlos Vinc, o Nenê, o Amarildo era o... O centroavante. O centroavante. O Luiz Fernando Rosa Flores. Pra mim aquele time era isso que tu falou. É um time que me marcou, é um time que eu simpatizava com os jogadores. Eu gostava do uniforme. Aplube. E me marcou muito, cara. Esse é um time que eu carrego comigo. Tenho a camisa, as réplicas da época daquele time e tal. E o outro foi o time da Libertadores de 2006. Que também me marcou muito. Cara, de cabeça eu sou muito ruim pra isso. João Pedro, ajuda aí. Mas é Clemer, vamos lá, Clemer. É Clemer. Ceará. Não. Ceará. Fabiano Heller e Bolívar. E o Jorge Wagner. Fabinho, que é expulso na final. Edinho. Edinho, Tinga, Alex, Sobbs e Fernandão. Sobbs e Fernandão. É isso aí. É um bom time do meio pra frente aí. Eu gosto mais desse time do que o do Mundial. Do Mundial. Ah, do Mundial mudou o quê? Muda, sai o Tinga. Sai o Jorge Wagner. Sai o Jorge Wagner. Sai o... E o Sobbs. O Bolívar. O Bolívar vai pro Mônaco, né? O Sobbs sai. Né? Sai, sai o Sobbs. Aí entra o Índio. O Pato. Entra o Arley. Isso, o Pato. O Luiz Adriano. Luiz Adriano. O Vargas entra na final. Ah, o Vargas era um... Um colombiano. Um colombiano, né? Volante, né? Me lembra dele. Veio do Boca. Jogava muito. Do Boca Juniors. E tu, Gaúcho? Aí eu te ajudo. Agora eu te ajudo. Tenho ali nos anos 80, ali que me marcou que eu era criança, assim, eu era muito fã, assim, do Assisca. Ah, do Assisca. Depois deu toda aquela reviravolta na vida da gente, assim, né? Mas o Assis eu era fã, assim. Aí tinha o Assis, tinha o Fabinho no meio, um centro médio. O Assis faz um dos gols do título da Copa do Brasil de 89. Isso, isso, isso. Ele e o Cuca, né? E o Cuca, né? Daí tinha o Cuca, tinha o Cuca, tinha... Ah, quer aqui? Qual o Cuca? Essas coisas... Até hoje, né? O narrador... Alfinete era o lateral direito, o goleiro era o Mazzaropi, amigo do Rodrigo Lorenzoni. Isso. E me marcou muito, me marcou muito essa época aí, porque o cara era criança, daí queria... Claro. Eu sou o Assis, eu sou o Cuca, sabe? Tinha toda aquela coisa de jogar bola. Olhava o jogo, já ia correndo na rua jogar bola, né? Então, tem essa coisa firme, assim, nos anos 80 ali. E também o time de 2017 ali, também, que... Do título da Libertadores. É, que também ali foi um momento, assim, parece que foi uma virada, assim, né? Do Grêmio, assim, a gente tava sempre batendo na trave, assim, em títulos importantes. E a torcida em si, assim, a geral, assim, ela não tinha ainda um título grande, assim, né? Ela cresceu ali, ela começou em 2001, né? Sim, só pegou a pior fase. Pegou a pior fase, assim, então... Muito fui ali. Então, ali, depois que veio esses títulos ali, parece que foi aquela coisa, assim, sabe? Que tinha uma época que tinha um pessoal que dizia que... Ah, geral, pé frio. Pé frio, pé frio, claro. Pô, muito ouvir. O gaúcho é pé frio. O gaúcho é pé frio. E daí eu tinha, todos os anos 80, 90, que eu tava no Olímpico lá, ninguém fala nada, né? E agora, só porque tá, né, na geral, ali, começaram... Ah, o gaúcho é pé frio, ó, desde que veio a geral, não ganhava título. E ali, e daí teve 2007 também, né? Que a gente também bateu na trave, né? Pois é, eu ia falar desse time, gaúcho. Olha como a vida do Grêmio e Inter parece que ela é umbilical, né, cara? É um negócio louco. O título de vocês de 2006, de vocês dois, aqui é a comemoração, aquele título mundial, a Libertadores, conectou o Grêmio com a sua torcida de novo. O que foi a campanha do Grêmio na Libertadores de 2007? O Eduardo está aqui, não me deixa mentir. A conexão que o Grêmio teve com a torcida em 2007, naquela campanha da Libertadores, gaúcho, eu não lembro. É, não, e a gente sempre tem isso na cabeça. A gente ganha o título contra o Boca, aquela vez, acho que o Inter não era campeão em 2010, porque acho que a gente dava uma segurada, né? Então, pra nós tem aquela coisa assim, pá, faltou um pouquinho, porque a gente dava uma segurada, porque o Inter vinha embalado, né, e a gente já veio na Libertadores no ano seguinte. Não, e o Inter caiu na primeira fase, né, naquela Libertadores, pro Nacional e pro Vélez Sárfio. Essa questão de energia, eu sinto no time do Odaíra agora, 2018, 2019, era difícil perder em casa ali, não sei se o senhor se deram. Foi, foi impressionante ali, né? E isso, quando dá essa sinergia, é uma coisa que faz muita diferença, né, cara? E por isso que eu fico tão indignado, às vezes, com direção, às vezes com jogador, às vezes com treinador, que não consegue compreender isso. Porque essa sinergia nunca falta pro par da torcida. Não, nunca. A torcida tá sempre... Afim. Ali afim, né, cara? E quando tu pega algumas gestões que são irresponsáveis, com o clube, não digo nem incompetente, porque a incompetência, o cara não acertou, o cara tentou, mas quando elas são irresponsáveis, eu fico muito indignado, cara, porque o futebol, ele não lida, não é uma coisa material, objetiva, né? Cara, tu mexe com o sentimento das pessoas, tu mexe com a alegria das pessoas, e tu pega as classes menos favorecidas, às vezes é no futebol que tem a sua única distração, a sua única possibilidade de sair de casa, às vezes o cara deixa de comer pra pagar o ingresso, cara. Verdade. E aí quando tu vê esses malucos fazendo loucura nos nossos clubes, cara, isso é muito louco. Só que quando dá essa liga, e o cara consegue trabalhar essa liga, que eu acho que é um dos méritos, falando do Inter agora, da entrada do D'Alessandro, que reconecta o vestiário do Inter com o que é o Inter. Foi um cara que entendeu a rivalidade Grenal desde o início, né? E faz os caras jogar pelo clube, jogar pela torcida, e aí começa a ter resultado, né? E eu vi o Inter perdido nisso. Então acho que esse é um dos méritos dessa nova fase do Inter aí. A Josete mandou uma foto, que tem uma camiseta tua com o autógrafo do D'Alessandro, agora tu falou nele de novo. É o teu principal ídolo no Inter, Rodrigo? Ah, sem dúvida, cara. Dos que eu vi jogar, sim, né? Mais que o Fernandão? Eu sempre tenho essa dúvida. Cara, esse é um dilema eterno. É que também do Fernandão, como a questão que ele vem a falecer, tem essa questão também do... Cara, eu tenho camiseta dos dois, autografada pelos dois. Uma tá aqui no meu gabinete, a do D'Alessandro, e uma tá lá em casa e tal. É difícil, cara, é difícil, mas o D'Alessandro é um troço muito sanguíneo, que eu me identifique assim, cara. É tentar resumir pra gente aí, o que é o D'Alessandro pro torcedor do Inter. É o Inter. O D'Alessandro pro Inter é o Inter. Ele representa o Inter, cara. É um cara aguerrido, esforçado, é um cara que não aceita perder. Que briga pelo time. Que briga pelo time, que briga pelo clube, que briga pela instituição, que se indigna, que vibra com o clube, que sofre com o clube. Eu acho que esse é um cara que é o Inter. Ele representa o que... Ele é o torcedor do Inter. Que se farda e joga bola. Acho que o Gremiço não gosta dele. É, exato. Não é tanto. E quem é que tu acha que é o teu ídolo, Gaúcho? Quem é o cara que tu... Pô, quando entrava em campo... Essa mesma sensação, é o cara que tá me representando lá dentro. Cara, eu tenho essa questão com o Renato, né? O Renato é o ídolo maior, né? Tudo que ele já fez pelo clube, como jogador, né? E como treinador ele tem feito. E claro que a gente tá numa fase ruim agora, mas... Uma fase meio conturbada do relacionamento. É, mas a gente não pode esquecer a história do cara, né? Ele... Tchê, o homem conquistou tudo, né? Pela gente. Então, é o maior ídolo, assim, que eu vi jogar, assim. Eu me lembro, era pequeno. Depois teve aquela vez que ele voltou aqui pra jogar a Copa dos Campeões. Sim, a Copa dos Campeões. Lá foi o máximo pra nós, assim. E antes ele volta pra jogar também uma Supercopa. Isso. Quando o Rafael Bandeira traz ele. É, e então, esses momentos aí, o cara não vai esquecer nunca, né? Como jogador, como treinador e tudo que ele vem fazendo, né? E eu também tenho, assim, aqueles que chegam mais juntos, assim, sabe? Que nem um Dinho da vida. Sim, chegador. Que a gente sente falta hoje, assim, né? Os caras que botavam respeito ali no meio, assim. Então, são pessoas que eu admiro muito, assim. A posição de vocês, como deputado, consegue se aproximar desses caras aí? Tu conhece o Renato? Tu te dá bem com o Alessandro? Não, cara. Conheço o Alessandro socialmente, assim. Mas não tenho relação com ele. Até gostaria de ter. Eu acho que a nossa posição, de alguma forma, pode permitir isso se tu forçar a barra, né? Mas eu não gosto disso. Acho chato, acho chato. Elas se dão. Eu tenho uma relação muito legal que se deu nada a ver com o futebol com o Tinga, por exemplo. E do desse homem aqui? É um cara que eu admiro muito. E é um cara que, cara, a nossa relação se construiu... Eu era secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre. Ele estava abrindo um negócio. E aí nós tínhamos implementado lá um reconhecimento a todo empreendedor da cidade. E ali a gente foi conversando. E, cara, viramos... Não somos amigos, mas somos parceiros. Se dão bem, se dão bem. Para esse homem aqui, Rodrigo, é Tinga aqui e Falcão aqui. Não, eu defendo que o Tinga está nos 11 da história do Inter. Ah, eu também, cara. Eu também. E é um sujeito com uma história fantástica, né, cara? Fantástico. Aquele gol me faz chorar sempre. O gol do 2x2. Do 2x2. Do 2x2. E tu tem dado bem com o Renato? O Gaúcho já chegou perto dele? Já. Já jogou o futebol com ele no Rio e no Panela? Não, no Cris. Tem bastante relação. Tu tem um jogo comunitário, não? Que tu faz? Ah, eu faço o aniversário. Tu reúne uma boa ideia. Mas eu consigo reunir os que já penduraram a chuteira. Carlos Miguel, Dinho. Dinho, que eu tenho uma relação boa. Até porque eu fui volante também, então, né? Ah, sim. Conhece a posição. Contou a história aqui no programa. Contou a história. Então, a gente tem afinidade com os que já penduraram a chuteira e estão morando aqui na região, né? Então, a gente consegue encontrar. Um exemplo, Edilson. Edilson, quando era jogador, eu nunca tive contato. Edilson, lateral e direitos. É, depois que se aposentou, foi pra fora, ele voltou a estar morando pela volta aqui. Daí a gente, né? Parece que abre as portas, assim. Parece que quando eles estão dentro do vestiário, parece que eles têm um vidro que não deixa pra chegar perto. Era sobre isso que eu ia falar. E o Renato, a mesma coisa. O Renato, né? A gente, ele... Eu já passei várias vezes por ele. Como deu, ele... Ô, Gaúcho, né? Até o cara se emociona só pelo... Ô, Gaúcho. Muito bom, muito bom. Não, mas... Ó, o cara sabe meu nome, o cara sabe meu nome. Não sei se era porque eu tava piochado, né? É, qualquer um é Gaúcho. Qualquer um é Gaúcho. Mas o cara fica naquela barra, né? Mas nunca tive, assim, uma proximidade, assim, né? Porque é difícil tu chegar perto, assim. Pô, os caras são gigantescos, né, cara? E daí, quando o cara entra na política, parece que piora. Parece que os caras querem distância, né? Parece que o cara tá com uma doença, assim, né? É político, não dá pra trazer pra dentro do clube, né? É, não quer forçar a barra. Tanto que até... Isso aqui eu vou abrir pra vocês. A gente fez o convite pra dar a medalha pra ele. Opa, então vamos fazer até um corte agora. Manda aí, manda aí, Gaúcho. A gente entrou em contato com a assessoria dele, entramos em contato com ele, já fomos no treino, né? E ele sempre, não... Reticente. É, não... Por ter essa barreira. O Gaúcho vai ganhar algum crédito político por isso, né? Daí passou um tempo, deram a medalha pro Soares aqui, né? Sim. E daí parece que pro Gaúcho é difícil, né? Ter acesso, assim, abrir, né? As portas. Agora se chega qualquer outro lá, parece que, né? Tá uma barbada, então... Isso é uma mágoa que o cara fica, às vezes, né? Às vezes não, fica pra... Até resolve o coração. É o coração. Mas, cara, eu sou fã dele, né? Torço por ele. Você me tá torcendo, a fase ruim, vou estar do lado dele. Porque ele já fez muito por nós e a... Mas tu é gremista ou renatista? Cara, eu sou gremista. Mais gremista que renatista. Mais gremista que renatista, né? Se ele estiver em outro time, eu vou estar, né? Claro. Torço pelo meu grêmio, né? Mas enquanto ele estiver defendendo as nossas cores... E ele é um cara que veste a camisa, né? Sim. Então, vou estar do lado dele sempre, né? Deixa eu fazer uma provocação pra esses dois meninos, então. Faz a tua pergunta primeiro e depois eu vou fazer uma provocação pra vocês dois. A minha pergunta era mais qual é o pior jogador que vocês viram com a camisa do Inter e do Grêmio, assim, que é só... É tanto, isso aí. A lista é grande. Peraí, pode pegar um papelzinho aqui e botar na mesa. Não precisa ser de agora, não precisa se comprometer, mas... É, né? Ah, cara. Isso é difícil. É, mas um que eu tinha pavor, cara. Eu acho que era o Ariel, aquele. Ah, aquele também é o meu. Tinha outro sobrenome, né? Um carenho. Um centroavante, né? É o que roubou no Marcelo Groi, né? É. É o do chute do Marcelo Groi. Ele perde um gol contra o Sport, que depois o Inter fica por aquele gol pra se escapar do rebaixamento. E trazendo pra realidade, cara, vou ser polêmico aqui com o Colorado. Olha o corte. Não é mau jogador, mas eu tenho pavor que é o Ener Valencia. Ah, tá criando uma... Porque ele é displicente em campo, muitas vezes. Preguiçoso. Preguiçoso. E, cara, jogador que não... Atacante, que não define... Na hora que tem que definir, pra mim, não serve, cara. O cara que eu vou citar, o Eduardo também odeia. Mas não é ruim, não é ruim. Não, não. O Ener Valencia é um baita jogador, só que tá criando um ranço. O cara que... Antes do Gaúcho dar uma pensada, um cara que eu vou citar, que é mais ou menos o que o Ener Valencia é pra vocês. O Barcos, né, Eduardo? Sim. O Barcos era assim pro Grêmio, cara. Era o gol do 1x0, nunca era dele. Ele era o gol do 3x0, do 4x0. E quando precisava fazer o gol, pipocava, errava um gol feito. Pênalti, pênalti também. E aí o cara vai se mantendo no time pelos gols, nada a ver com o que ele faz. Exatamente. É que nem goleiro que só faz milagre. Aí toma 30 frangos, mas como ele faz uns milagres, o cara vai ficando no... Era o caso do Daniel. Era o caso do Daniel. Nós tínhamos um ao contrário ali, que era... Fazia só gol em jogo difícil e, às vezes, uns jogos fáceis e gol feito. Assim, ele errava, que era o nosso sete, aquele... O Jonas? O Jonas. Pô, mas eu era fã do Jonas. Não, é isso que eu te digo. Daí criticava ele. Era um jogo nada a ver, assim. Às vezes, ele perdia uns gols feitos, né? Mas ele, em jogo decisivo, ele ia lá e fazia os gols dele, né? Não, o Jonas foi... Importante. Em 2000... E foi um goleador, né? Foi... Em 2010, que é o auge do Neymar aqui no Brasil, o Jonas faz 45 gols, se não me engano, e o Neymar faz 46. O Jonas com um gol abaixo do Neymar e foi artilheiro do Brasileiro. Mas qual é o teu pior jogador que tu viu em campo, Gaúcho? Mas ele era criticado. Não vale dizer o Eduardo, hein? Ele era criticado porque ele não fazia uns gols fáceis. Exatamente. Mas ele metia gols, cara. É um jogo contra o time da Colômbia lá, que ele erra quatro gols, um em cima do outro. Porque ele saiu uma matéria dele na Espanha e tal. Isso, isso. Qual é o pior que tu viu em campo, Gaúcho? Cara, JP Galvão, né? Tá? Eu não sei. O cara já foi embora, então não vai atrapalhar o grupo nada, a gente, né? Tá louco, cara. O cara é... Vai, esse não deixou a saudade, né? Ele travou o Grêmio, Tito. Ganhando um bilhão, né? Ganhando uma fortuna, cara. Isso aí não tem explicação. Isso aí a gente não pode aceitar, cara. Ele, Valencia, era titular e JP Galvão era reserva no Fenerbahçe. É, sabe? Os dois eram da Turquia pra cá. Não dá pra entender, cara. Daí atrasou o nosso time todo. Sim, jogou um monte de titular. Sabe, isso aí que... Ah, tá louco. Nem dá pra lembrar, o cara já fica nervoso. E ele é ruim e ganhava muito ainda. Ganhava muito. Pior ainda. E tem um outro cara que eu lembrei, cara. Não sei se tu vai lembrar. Agora começar. Eu não lembro o nome do cara, mas chamava ele de Genro. Era um atacante, ele era Genro do técnico Luiz Mário. Ah, o que o Luiz Mário trouxe? Que era outra uva. 2000, 2000. É, esse é um dos caras mais desgraçados. O Zé Mário, né? O treinador. O treinador Zé Mário. Zé Mário. Isso é 2000 e 2000. Como era o nome desse genro dele mesmo que ele trouxe? O cara era ruim mesmo, Rodrigo. Era uma uva. Eu acho que ele chegou a ser titular até. O Grêmio trouxe uma vez o Dan Labamente, que veio lá da... Ah, e veio com pompa. Veio com pompa e circunstâncias. O Inter trouxe uma vez o cara que treinava numa praça em Canoas, o PC Magalhães, lateral direito. Não, e como era o nome daquele que o Luiz Fernando Carvalho disse que era um espetacular? O Wilson Matias. Isso, isso era muito bom. Ah, o Grêmio também teve, né? Barbaridade. Não, teve. A gente teve Clementino, cara. E foi bem que deu gol, né? Clementino. Lembra do Marcinho Caganeira? O Marcinho Caganeira. Desculpa, nem pode falar Caganeira no programa. Esse aí. Até hoje, todo mundo sabe quem é, cara. Todo mundo sabe quem é, cara. Todo mundo sabe quem é o cara, meu. Lateral esquerdo na campanha de 2004. Melhor áudio que eu vejo que eu tenho. Melhor áudio, melhor áudio, melhor áudio. Estou passando mal aqui. Esse áudio é pra sempre, né? Isso, o futebol é bom. Vamos fazer o nosso mata-mata? Vamos. Quer começar? Eu começo pelo Gaúcho aqui. Gaúcho, a gente fez um mata-mata aqui, não pode. Pode dar um empate, tá? Tu tem direito a um empate aqui. Tá. Então é o Marcelo Groi ou Mazzaropi? Cara, Mazzaropi mundial, né, cara? Então, vou de Mazzaropi. Pedro Jeromel ou Cahneman? Esse aí, mas vou deixar o empate mais pra depois. Eu vou de Pedro Jeromel. Pedro Jeromel. Esse aqui tu vai gostar, hein? Dois que jogam pelada contigo, hein? Não pode pipocar. Arius e Carlos Miguel? Carlos Miguel. Carlos Miguel. Paulo Nunes ou Jardel? Ah, aí eu... Acho que aí é um empate. Aí é um empate. Aí é um empate. E pra fechar a ideia desse... A dupla não funcionava um sem o outro. É verdade. E pra fechar a ideia desse homem aqui. Sandro Goiano ou Lucas Leiva? Ah, Sandro Goiano. Pela pegada, pela... Até pela relação que ele tem com o torcedor, assim, sabe? Verdade. É um cara que... Cara, se tu ligar pra qualquer evento social aí, ele vem lá de Goiás pra cá. Ele não pergunta preço, não te dá preço, não te dá nada. Vem, vem pra ajudar. É um cara... E jogou muito, assim. É um cara que... Que dava-lhe pau ali no meio, assim. A gente gosta, né? Numa época dura pra nós, né? Numa época difícil. Isso aí pesa muito, né? Claro. Foi o Tcheco também, né? O Lucas jogou junto com ele também, ali, né? Sim, claro. A qualidade do passe e tudo, mas... Eles eram do mesmo time em 2006. Sim, o Lucas foi em 2006, quando o Lucas entrou. Então, mas eu vou ficar coçando o Goiânia, assim, pela proximidade que eu tenho com ele. E é um cara guerreiro mesmo, assim. Depois eu vou ter que fazer umas outras aqui de jogadores subestimados, subestimados, mas antes o... Agora vamos no nosso, né, deputado? Vamos lá. O primeiro, o Tafarel ou o Alisson? Tafarel. Tafarel? Tafarel. Célio Silva ou Luiz Carlos Vink? Cara, Célio Silva pelo gol. Pelo gol de... Tirou um gasgo lá de anos, né? Chutando chão, fazendo gol. Tudo, de qualquer jeito. Não foi pênalti aquilo, hein? Tem que ter a provocação. Foi muito pênalti. O Cristian gosta de reclamar da arbitragem do jogo de antigamente. Ah, eu sou barra. Eu olho o jogo pra sofrer até hoje. Daí, essa é difícil. O Guinha Azul ou o Tinga? Ah, é difícil. É difícil, cara. Mas o Tinga. Tinga. O Sobs ou o Nilmar? Pá, eu acho que eu vou empatar nessa aí. Ô, cara, o Neymar... Eu sou fã do Neymar, cara. Do Nilmar. Eu acho que ele é um dos jogadores mais talentosos que passou no... Era bom. Aquele misto de velocidade, técnica, cara. E metia... E metia gol em Grenal. Pá, e metia gol em Grenal. E tinha uns contra-ataques loucos. Teve uma época que deu ele e o Tyson. Tyson começando. Eram uns Grenal que tinha Erechim. Tem um que é um clássico. O Grêmio é massacrando... É uma falta pro Grêmio e o Grêmio. Isso aí. Tava um a um Grenal e um contra-ataque do Nilmar fez o louco. E o Sobs e o Sobs, né, cara? Mas vou empatar porque eu sou fã do Nilmar. E o Cristian ou o Gerson de 92? Aquele do bigodão? Falecido Gerson. Ah, o Gerson de 92. Eu acho que o Gerson não jogou no Grêmio, né? Não, não jogou no Grêmio. O Gerson não jogou no Grêmio. O Gerson acho que veio do Atlético Mineiro pra vocês, né? É, e era o centroavante daquele time. Centroavante, sim. Campeão da Copa do Brasil de 92. Falecido, falecido. Falecido Gerson. E o Cristian vai do centroavante também, cara. Mas nunca ganhou nada com o Inter, né? E jogou no Grêmio. E jogou no Grêmio. E é o Grenal da vida do Raul. Aquele 1 a 0 lá no Beira-Ril. No Beira-Ril, é. Tem pé direitos na gaveta. Foi uma loucura aquele Grenal lá. E era meio a meio ainda, né? Eu me lembro que... Em 2003, é? Era muita gente. E eu me lembro a gente indo pro Beira-Ril ali, indo a pé. Ah, foi um terror. O João Pedro não pegou essa época. Cara, anos 2000 eu acho que já era 60, 40, 70, 30. Mas quem é dos anos 90? Era 50, 50, cara. Grenal divididinho ali, ó. Eu me lembro no Anel do Olímpico, a torcida do Inter ia até a metade, bem certinho ali. Talvez na superior fosse mais a torcida do Grêmio. Mas na inferior era... E um dos Grenais mais traumáticos da minha vida, eu tava naquele 5 a 2. Esse é um problema. Eu tava naquele Grenal. Que é um Grenal que me marcou muito e eu não tava no jogo, cara. Até hoje eu vivo esse desespero. Essa culpa de não ter ido. E eu tava em Porto Alegre, por alguma razão... Brasileiro de 97. Não lembro qual, não fui. Que também era uma época desgraçada pro Inter, né, cara? Sim, sim. E aí nós fizemos um Grenal e metemos 5 a 2 nos caras e eu vendo não tava no estádio. O problema todo, Gaúcho, não foi o 5 a 2. Foi quando o Grêmio fez 4 a 1, que é o gol do Sérgio Manuel, sem querer, a torcida do Inter vibra. Pá, aquilo machucou. Aquilo machucou. E o Grêmio tinha ganhado um torneio na Espanha. E eles eram com uma musiquinha do torneio da Espanha, que eu não lembro a música agora. Aquilo ali eu ouvi na minha vida, assim, um ano, sem parar, aquela música. Aí veio o 5 a 0 em 2015. É, o 5 a 0 eu tava. Isso aí eu lavei a alma também. Tu tava lá, Gaúcho, eu tava trabalhando no Paraná. Conta essa experiência aí. Vamos maltratar um pouquinho eles também. Já que falamos em 5 a 2, vamos falar do 5 a 0. Da Alessandra em campo, né? Ah, não, da Alessandra não jogou. Da Alessandra tava suspenso. Não, se ele estivesse em campo, no 3 a 0, acabava o jogo. Ele tava no 4 a 1. Da Alessandra tava no 4 a 1. Que ele para o jogo depois. É que foi muito ruim, né, Gaúcho? Nós tomamos o 4 a 1 de vocês lá em Caxias, no Gauchão. Que é o jogo do campeonato do título. Ah, o Grêmio tava... Era a mesma coisa. Aí quando veio... Tanto que pra mim o 4 a 1, Eduardo, que tu lembrou do da Alessandra, é mais importante que o 5 a 0, Gaúcho. O 4 a 1 do Campeonato Brasileiro, com dois gols do Alain Ruiz. 2014. 2014. 2014. Falando em Grenal em Caxias, né, tu vê, a gente vai esquecendo, assim, teve Grenal em Erechim, teve Grenal na fronteira, lá em Ribeira. Sim, lá em Ribeira. Lá em Ribeira. Grenal Caxias, Grenal Curitiba, né. Agora, mas era pro Inter, Vitão. É, agora, foi o último. Teve um monte de Grenal fora, né, Tchim. E o que é legal, né, pessoal, que a gente... Pô, vocês vejam muito mais do que a gente, né. Tudo que é programa esportivo, que jogador que vai falar, ah, maior rivalidade, sempre é a Grenal, né. Como a nossa rivalidade é respeitada e até, de certo ponto, temida fora daqui, né. É verdade. Não, e na semana Grenal também é uma coisa que marca... Vem alguém de fora do estado aí. A gente fica impressionado, cara, que tu vai no açougueiro, tu vai no mercado. O assunto é só esse, né. Tu vai lá pedir uma carne e o cara já tá cornetando lá do Grenal. Tu vai, né, na padaria, o cara... Esse dia veio o pessoal de fora, era do Paraná, né, no negócio do cavalo crioulo. E tinha um Grenal na época. E o pessoal tava impressionado. Cara, onde é que a gente vai é o assunto, né. Nós viemos aqui pra ver do cavalo, mas só tão se falando do Grenal em tudo que é canto. A gente foi na padaria e o cara tava cornetando lá, tavam brincando. Foi no açougue, foi no mercado. Então, o troço... Pra fora, assim, é impressionante. A gente não dá bola, né. A gente tá acostumado, né. Tá acostumado, mas o pessoal que vem de fora, olha isso aí, fica... Tchê, vocês são... A rivalidade é forte mesmo, né. E teve uma pesquisa, né, que era uma das... Era... Acho que depois do Boca Júnior, eu acho, né. E do River. E do Boca, era o Grenal, né. É, eu acho aquela do Fenerbahçe com o Galato Sarai também. Porque tem uma questão social envolvida, geográfica ali. Tipo, um é Ásia, outro é Europa. Acho bem punk também. É. É. Mas é bonito demais, né, cara. É bonito demais. Mas eu sinto um pouco de saudade do futebol raiz aí da década de 90. O que tu chama de futebol raiz, Rodrigo? Não, dessa coisa, né. Do estádio meio a meio. Do estádio meio a meio, né. Da cerveja liberada no estádio. É, eu ia deixar no fim. Olha aí, olha aí, olha aí. Mas vamos falar um pouquinho de política. Nós vamos fechar um proxete de lei aqui, João Pedro. Né, de uma flauta mais rasgada, assim. É claro que nada com violência, nada com nada. Mas eu acho que tinha uma liberdade maior no futebol. E hoje a coisa... Claro, acho que a violência escalou de uma forma inadequada. E isso, de alguma forma, obrigou... Mas isso é retrato da sociedade, né. O futebol é só um retrato da sociedade. Não é o futebol ocupado. Não é o futebol, é. É, e aí isso obrigou, né, a ter mais restrições e tal. Mas eu sinto falta, cara. E o próprio futebol dentro de campo, eu sinto falta dos volantes mais identificados. Chegador. Chegador mais marcador, chegador. Cicatriz na cara. É, eu acho que... Os caras ganhavam menos. Está voltando. Ganhavam menos e jogavam muito mais, né. E tinha muito mais vontade. Mas aí também tem a ver um pouco com a nostalgia nossa, né. Porque a gente era mais guri, a gente frequentava estádio. Pô, eu tenho uma nostalgia enorme do Olímpico, né. É, eu também vivo isso. Em 95, o Grêmio Nacional de Medellín, eu fui para o Olímpico, não estava nem aberto os portões. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar. Essa coisa fica no nosso imaginário, né. É. Essas histórias tuas no campo dos anos 90, tua ali mais anos 90, 2000. Isso fica para a gente, né. Isso fica para a gente, cara. É incrível. E o Olímpico, eu tinha falado isso, cara. Talvez eu, por ser um cara conservador, assim, eu dou muito valor a essas coisas, né. A tradição. Eu sinto a falta do... Como colorado do Olímpico, porque, cara, tinha todo um ritual ali para os colorados quando tinha o Grêmio Nacional no Olímpico, né. Tinha toda uma história, tinha ali um acúmulo de vivências, de experiências, de jogos e tal. E a coisa do estádio dentro da cidade e tal. Não, é a própria caminhada, né, no Grenal. A gente saía do Olímpico, se juntava todo mundo lá, obrigado a fazer uma escolta. E era aquela massa andando naquela... Aquilo ali é inesquecível, né. E aquilo já era uma loucura, né, cara. Era uma experiência. A caminhada, o cara já ia por ti, já ia cantando. A proximidade dos dois estádios. Tudo bem, né. Era raça independente, mas é perto, né. É perto, não. A gente ia a pé nos Grenais ali. Era muito legal aquilo ali. Tu via aquela massa, assim. Era muito legal. Antes da gente entrar nesse assunto da cerveja, que eu quero ouvir também dos jogadores bestimados superestimados. Eu quero fazer uma provocação pra nós quatro aqui. Pra nós seis, na verdade. Porque tem dois torcedores fanáticos da Grêmio e Inter aqui junto com a gente. Tchê, se o Botafogo ganhar o título agora, e eu acho que vai ganhar... Qual dos dois? Brasileiro. Grêmio e Inter vão ficar com a marca de serem os dois dos grandes a terem mais tempo sem ser campeão brasileiro. É, isso aí é terrível. Futebol gaúcho, né. Que loucura, né. Pô? É hora de sentar no divã. O que vocês acham? O que vocês veem, assim, como solução? Claro, solução é... Mas sei lá, o que vocês pensam nesse momento? Eu, olhando pro Inter, cara, eu acho que o Inter precisava... O último título nacional do Inter... Quando tu nasceu. Quando eu nasci. Então, eu vi... Porque nasci naquele ano, mas não vi, né. E o Inter fez em 2006, ali, começou um pouco antes, mas o clube se mobilizou e fez um projeto pra ganhar uma Libertadores, né. E aí tem muito mérito da direção da época, que envolveu a torcida, se planejou, organizou. E era uma coisa que deu a liga ali, né. E eu acho que o Inter tinha que fazer isso, montar um plano, um projeto, pra conquistar o Campeonato Brasileiro. Esquece. Porque eu vejo isso. O Inter ficou perdido nos seus planejamentos. Joga Libertadores, joga Sul-Americana, joga o Gaúcho, não se planeja pra nada. Não tinha prioridade. Não ganha nada, né. E pra tu ganhar o Brasileiro, é um planejamento muito diferente do que tu... Pra ganhar uma Libertadores, pra ganhar... Porque são campeonatos com características distintas, com tempos distintos, que necessita eventualmente até de elencos distintos. E como nós não estamos na Europa, que tu pode ter um time... Tu tem que escolher uma prioridade, né. E eu, se fosse dirigente do Inter, eu escolheria a prioridade de fazer o Inter ser campeão brasileiro de novo. É o teu sonho? É o meu sonho. E como consequência... Eu acho que é um sonho de todo Colorado. Todo mundo. Todo Colorado. E como consequência disso... Pô, aí no ano seguinte, tu te organiza pra Libertadores, tu te organiza pra... Mas é um título que tem uma geração, que é a minha, que não sabe. Não sentiu esse gosto. Eu, quando o Grêmio foi campeão do Brasileiro em 96, eu queria muito que o Grêmio ganhasse o Brasileiro. Eu fiquei mais feliz com o Grêmio ganhando o Brasileiro em 96 do que ganhando a Libertadores em 95. É, e no caso do Inter tem o Quase também, tem 2005, que é um Quase, tem o da pandemia ali, do Edenilson, que é um Quase, que o Inter em 2022 faz uma campanha recorde e tem o Palmeiras que faz outra ali, de 80 pontos. Então, esse Quase tá doendo. Eu acho que o Inter é o time, se eu não me engano, mais vezes vice-campeão brasileiro no pontos corridos, né? Isso. Se eu não me engano, é essa. Aquilo de 2005 foi criminoso, né? No time, que eu pênalti. Aquilo é uma cicatriz pra vocês. O Christian defende que não foi pênalti. Não, não, não. Eu sou louco. Eu defendo que tinha que ter voltado os jogos. Mas claro que foi pênalti. Pelo amor de Deus, foi pênalti. Muito pênalti. E tu, Gaúcho, como é que tu vê, assim, tu que tá no arquibancado, o Grêmio sem ganhar um Brasileiro desde 96? É, eu tava... É brincando, brincando, vamos pra 30 anos, né? É verdade. E é o que eu sempre digo, cara. É falta profissionalizar alguns setores do clube. Cara, eu vejo o Grêmio sempre deixando de lado o departamento de futebol. Ou, às vezes, a gente vê uma possibilidade de crescimento. Ah, não, é muito caro. Um exemplo, vou dar assim, o Rodrigo Caetano. Ah, não vamos, não vamos pagar. Cara, mas se paga ali na frente, né? Porque tu vai trazer um profissional que ele vai saber organizar essa parte do departamento profissional ali, desde a contratação de jogadores que encaixem certinho no clube, né? Então, acho que falta muito isso aí ainda dentro do Grêmio, assim, nessa parte de profissionalização, assim, do departamento de futebol. E vejo nas últimas campanhas aí que a gente chegou ali na frente, foi mais na sorte do que organização de clube, assim. Eu venho fazendo essa crítica aí, às vezes a gente sabe que pode ser banido, às vezes até de entrar lá, já aconteceu isso comigo, de criticar muito aí. Mas tem que profissionalizar o departamento de futebol. O torcedor gaúcho e o torcedor Rodrigo são corneteiros? Cara, quando tem que ser, tem que cornetear. Eu tenho a mania, desde geral, ali, de não cornetear na hora do jogo, assim. Não, não, antigo depois. Depois, sabe, a gente tem que bater na ferida ali. Se a gente quer o melhor pro clube, a gente não pode, né, se fazer de cego, assim, não pode se enganar. Então, a gente tem que cobrar e tem que criticar ali o que tá errado. E, claro, que dentro de campo, o que vai entrar é o que, cara, não tem mais o que fazer, né? Então, tem que apoiar até o último minuto, tem muita gente. Então, também, pensa igual, nunca vai aí, nunca vai aí. Então, a gente vê ali jogadores, né, não vamos citar nomes, né, pra até não atrapalhar o ambiente pro Grenal, mas pessoas que não podiam estar ali, né, cara. Tem jogadores ali que, cara, tem que dar oportunidade pra outros, né. Sem comprometimento. E se tu for ver a categoria de base do Grêmio, cara, ela tem um monte de jogador bom, né. E por isso que eu digo na profissionalização do departamento de futebol, porque tem muito jogador bom ali, indo embora, sem entrar, né, sem jogar no Grêmio. Acaba estourando em outros clubes, né. Então, vai nesse sentido aí. Tem uma organização, não é muito, cara, se tu for pensar, né. E pra gente ter um êxito ali na frente, ali, pra usar melhor a categoria de base. Que, cara, quando era guri, eu sonhava em jogar no Grêmio. Sim. O cara ia fazer as peneiras lá, via que, bah, era só guri bom, né, cara. Então, o cara, cadê esses guri bom aí, que tão, né, tu vê estourando em outros clubes e o próprio profissional do clube não usando eles, né. Então, tem que ter uma revisão ali dentro e ter essa atenção aí pro departamento de futebol. Rodrigo, é cornetero, Rodrigo? Também, cara, mas durante o jogo, não. Sim. Eu acho que isso não faz nenhum sentido, né. Depois do jogo, já vaiei, jogador, alguns, né, quando o troço... E eu acho que faz um pouco parte do papel da torcida, né. Tu manifestar a tua felicidade ou a tua insatisfação no momento certo, né. E agora, na condição de deputado, eu tenho também tentado maneirar, assim, só quando a coisa sai muito do limite ou eu do sério, eu vou lá dar umas tweetadas, criticando e tal. Mas o efeito disso também eu tento mensurar, sabe. Então, mas eu não me furto, né. E às vezes eu tento fazer em canais diretos também, né. Eu tô como conselheiro lá do Inter e tal. Então, eu tento usar os canais internos do clube lá pra manifestar a insatisfação ou a satisfação, né. Mas eu acho que isso faz parte da vida do torcedor participativo, né. E eu acho que o avançar do clube passa muito conceitualmente pelo que o Gaúcho falou. Eu concordo também, né. Eu acho que precisa muito de profissionalismo na gestão do clube. Essa coisa, o próprio modelo, né, da diretoria, dos presidentes não serem remunerados. Eu acho que isso é antiprofissional, né. Nós precisamos ter no clube o cara que se dedique 100% ao clube. Se o cara não recebe, ele tem boleto, né. Ou ele vai ter que trabalhar e perde o foco no clube, ou de algum jeito ele paga os boletos. Então, os dele, né. Então, nós estamos vendo aí, tem o diretor do Inter preso aí, condenado a 16 anos de cadeia. O Afatato, né, tem os casos. Então, eu acho que nós temos que, ao mesmo tempo, o futebol passa. Eu acho que o Inter e o Grêmio estão um pouco atrasados nisso por um processo de revisão da gestão, da governança. Tem essa discussão da SAF. É, isso é uma boa discussão. É, é uma boa discussão que eu acho que os nossos clubes têm que fazer. Eu acho que o clube nunca pode perder a sua essência. Não pode virar uma empresa, uma empresa privada, porque mexe com outras coisas. Mas eu acho que nós precisamos discutir isso e fazer um processo de profissionalização. Porque eu acho que o Inter e o Grêmio, sempre que foram campeões, tinham direções de títulos altamente relevantes que, em maior ou menor grau, montaram projetos altamente profissionais. E que foram projetos longevos. O Inter, ali naquele ciclo de 2005, 2006 até 2011, tem um ciclo grande. Depois se perdeu isso porque se acabou o planejamento. E o ciclo começa um pouquinho antes. Começa em 2003, ali, na cena da base. Começa, inclusive, com o injustiçado Fernando Miranda. Fernando Miranda, é verdade. Que não ganhou nada. Foi o cara que organizou o Inter, né? Foi o cara que deu o primeiro passo para botar o Inter em dia. Começar a organizar a gestão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai deixar o jogador superestimado e superestimado para uma segunda rodada. Querem falar um pouquinho do projeto? Sobre o que vocês queriam falar um pouquinho de política? E daí a gente encerra com o palpite para o Grenal. Pode ser. Vamos lá. Então, começa o projeto que é teu. Agora é o réplica e tréplica. Vou tirar o Gustavo Mota daqui. Hoje a gente fala do Grenal, né? Mas a gente, né? A gente, cada um defende o seu lado. Mas eu e o Rodrigo aqui vem... Tem uma parceria aqui dentro da Assembleia, né? A gente é amigo, então... Para pautas relevantes do Estado. Então, tem o projeto das bebidas que atinge a todos, né? Atinge aos colorados, aos gremistas, à Boca do Lobo, né? À Caxias, à Juventude. E é importante a gente debater isso aqui na casa. E o Rodrigo é um grande parceiro também. Acredita nessa pauta aí, né? Do projeto da liberação. A gente nem fala em liberação para não assustar ninguém, né, Nanda? Regulamentação da venda de bebidas nos estádios, né? Se a gente falar em liberação da outra vez, deu um surto em todo mundo achando que a gente ia liberar tudo, né? Então, a gente montou um projeto na Assembleia aí para regulamentar a venda. A gente colocou ali, teor alcoólico, tudo, né? Para ter o acordo de todos aqui na casa para a gente aprovar esse projeto que é tão importante para os clubes. E principalmente para os clubes do interior. Então, a gente vem debatendo na casa. O Rodrigo é um grande parceiro. Por isso que eu digo, independente do time, a gente está junto na pauta. E é importante também ter o apoio do Rodrigo para a gente levar adiante esse projeto que é tão importante. A gente viu agora o lançamento lá do Atlético Paranaense. Fez uma... Montou uma cervejaria dentro do clube, né? Com a visão para o campo. Tu vê o quanto de atrativo dá para trazer para o clube, né? Patrocinadores, sala de evento. E que é o bem-estar de todos, né, cara? O torcedor não pode ficar privado de tomar uma cervejinha olhando o jogo, né? Que isso aí faz parte da cultura do futebol, faz parte da história do futebol. E a gente não pode deixar isso numa lei que não funciona, né, Rodrigo? Essa lei hoje não funciona, porque todo mundo bebe igual. Os únicos que estão sendo afetados realmente é os clubes do interior que não pode ter uma renda. Ou o Grêmio Inter que não pode montar uma sala que nem lá no Atlético Paranaense, né? Com uma cervejaria dentro, com um patrocinador, uma brama da vida, uma ambev, né? Então, acho que essa pauta aí é muito interessante a todos e importante para nós, né, Rodrigo? Sem dúvida. Porque hoje o grande prejudicado é o cidadão de bem que quer ver o jogo com a questão cultural de eventualmente tomar uma cervejinha. Porque o cara que quer fazer arruar, se vai tomar trago, ele faz isso hoje já. Não é porque não tem na Copa do estádio que o cara não bebe, não briga, não... O cara bebe na frente do estádio, o cara bebe... Todo o entorno vende. Todo o entorno vende, né? O cara entra enlouquecido, né? E, bom, a gente sabe que dentro dos estádios... Então, tem um pouco de hipocrisia, inclusive, nessa discussão, né? Porque rola droga dentro do estádio. Então, pode? Então, não é a lei que vai impedir ou não, é o hábito, a regulamentação e tal. E isso traz um prejuízo do ponto de vista da experiência do espetáculo para quem consome de forma responsável e moderada. E do ponto de vista econômico, brutal, todos os grandes esportes, as grandes arenas no mundo, no tênis, no basquete, no vôlei, no futebol, tu pode beber, né? E aí, bom, aí cada cidadão também paga pelo seu excesso, né? E os clubes vão prover, como já provém, a segurança para inibir, né? Então, eu acho que nós precisamos avançar nisso enquanto sociedade. Eu acho que a gente vive em torno de uma discussão quase que ineficiente, hipócrita, que atrasa o desenvolvimento do próprio esporte, do próprio espetáculo. E o Gaúcho falou bem, dos clubes do interior, a Copa é fonte de renda para a manutenção do salário do jogador, do clube. 60% em alguns clubes. Então, é uma discussão que a gente precisa avançar. Eu, inclusive, entendo e apoio a construção que o Gaúcho está fazendo de regulamentar, porque eu acho que é o caminho, mas eu, como defensor da liberdade, eu sou a favor da liberação, né? E, bom, as leis estão aí para quem sair do limite. Mas eu entendo que a gente precisa fazer esse passo para poder transitar com isso. E a gente tem trabalhado muito para poder avançar com isso, que ganha todo mundo. Hoje só perde quem é consciente e responsável. O irresponsável, como eu falei, bebe, briga, quebra de qualquer jeito, com bebida, sem bebida, ou bebe na porta do estádio. Como o João Pedro falou, né? No entorno é tudo vendido. E tem vídeos do Rio de Janeiro, lá os caras subindo pelo banheiro, isopor tem. Tem, no Maracanã, os caras subindo no intervalo, um isopor com umas cordas por dentro do banheiro. E se a gente discutir segurança, o lugar mais seguro para se beber é dentro do estádio, né? Que tem segurança privada, tem monitoramento, tem estrutura de banheiro, lixeira. E outra que tu atrai o torcedor antes, né? Para evitar as filas, né? Que hoje o grande problema de confusão é nas filas que o pessoal deixa para a última hora para entrar, né? Que não vai entrar lá meia hora antes para ficar comendo pipoca. O pessoal quer tomar uma cerveja. Um cachorro quente. Então... Não, não é. Acho que a gente tem que fazer um programa depois só sobre isso, né? Porque esse tema é instigante. Deputado, palpite para o Granal. Cara, 1 a 0. Para nós, né? Para nós, com certeza. Gol de quem? Gol do Bright White. Quadrinho. Ô, ô, tá louco? Eu vou dar uma pipocada, vou dar uma pipocada na hora do meu... Mas se o Rodrigo quiser fechar no empate, eu já... É, eu também, né? Do Rodrigo. Cara, eu acho que nós vamos fazer 2 a 0. 2 a 0. Tem que ter os gols, né? É, os gols, cara. Os gols, pois é. O nosso ataque... Valência para fazer as pazes. Valência, não acabou. Fazer as pazes com o deputado. Se ele fizer dois gols, eu volto aqui. Desculpa, Valência. Muito bom. Mas se o Alain Patrick guardar os dois, tá bom. Tu, João Pedro? Eu acho que vai ser 2 a 1 para o Inter. Com um gol do Valência e um gol do Alain Patrick. Eu vou no conservador. Vou 1 a 1 com um gol do nosso dinamarquês predileto aí também, que eu sou fã do homem desde o tempo que ele jogava no Espanhol de Barcelona. Deputado Gaúcho, deputado Rodrigo, muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado de participar aqui do programa. Eu agradeço a oportunidade e dizer que, cara, vamos torcer em paz. A gente tem a prova aqui na Assembleia, que a gente debate ideias. Depois, brigamos lá no plenário, no debate das ideias. Mas fora dali a gente é amigo e a gente está junto para construir um Rio Grande melhor. A gente está em uma fase de reconstrução. Então, a gente tem que estar unido, né? Então, que fique só dentro das quatro linhas, o Grenal e a parceria segue aí para a gente liberar cervejas, né? É isso aí, né, Rodrigo? Então, é isso aí. Agradecer e um abraço a todo mundo aí. Um bom Grenal a todos, né? É isso aí, gente. Muito bom. Acho que podia ter um programa mensal. Que bom, que bom. Com outros deputados, enfim. Mas muito legal bater esse papo aí com o Gaúcho, com vocês, falar de um esporte, do time que a gente tanto ama. E vamos em frente, né? Eu acho que é isso. O bonito é isso do futebol, né? A gente poder ter um momento de descontração, de torcer, de brincar, né? Sem violência. E sofrer e festejar, porque aí é do jogo e é da vida, né? Então, acho que a gente dá um bom exemplo aí, né, Gaúcho? É isso aí. De parceria, de trabalho, cada um com o seu time. E um bom Grenal, todos nós. Especial para os colorados. E é isso aí, né? Faz o teu fechamento aí na tua estreia, hein, João Pedro? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. Muito obrigado aos deputados e da Linter. Galera, muito obrigado pela participação aí de todo mundo. Foi um prazer para a gente fazer o programa aqui. E, mais uma vez, agradecer a todos que participaram e a todos que estão nos prestigiando. Aquele abraço. E, mais uma vez, agradecer a todos nós. E, mais uma vez, agradecer a todos nós. Obrigado.